Música Música Ai motorista, o banho que eu perigo Ai motorista, o banho que eu perigo Se já o veste, fica em casa, só já o brigo Se já o veste, fica em casa, só já o brigo Ai motorista, como tira o prazer Ai motorista, como tira o prazer Mas quem conduz, nem o vinho pode ver Mas quem conduz, nem o vinho pode ver Motorista, cuidado, não te esqueças do balão Se te metes no copinho, saltas no carro pro chão Motorista, cuidado, não te esqueças do balão Se te metes no copinho, saltas no carro pro chão Ai motorista, escuta com atenção Ai motorista, escuta com atenção Se já o veste, fica em casa, só já o veste, fica em casa Motorista, cuidado, não te esqueças do balão Motorista, cuidado, não te esqueças do balão Motorista, cuidado, não te esqueças do balão Se te metes no copinho, saltas no carro pro chão Motorista, cuidado, não te esqueças do balão Se te metes no copinho, saltas no carro pro chão Motorista, cuidado, não te esqueças do balão Se te metes no copinho, saltas no carro pro chão Motorista, cuidado, não te esqueças do balão Se te metes no copinho, saltas no carro pro chão Turista, cuidadinho, não te esqueças do balão Te metes no copinho, saltas um gato para o chão